E aí eu vou fazer vídeo de hoje para o Chacal, né? Acho que ele é um nome do jeito português, né? Minha baixa vai ser lá em Marvel's Wars, DMAs e Spademan, então eles são... Tem 1 de dezembro de 265, tá? Já a segunda base é DMAs e Spademan 129, né? Segunda base é DMAs e Spademan 129, né? E vai ser guiado por Stanley Styrdictor Já com o Chacal, Chacal, né? Quer dizer, é Tchaikov, DMAs e Spademan 129, né? Já ele correu em Rosander, o nome dele é Minas World, ele é professor, né? De Biologia, né? Em Paris, tem que ver se... O que vai conhecer o Peter Parker? É a Gwen Stacy, que eu te... Então vai lá É... ele precisa que de repente vai estar no... Bela maior de homem do Gwen No Velocenção, isso é o Peter Depois que ela é ensinada pela... Depois que ela é morta, realmente É... É... E... Matou a Gwen É... ele... Ele... Ele que matou a Gwen Ele... Leva isso... A morte dela, leva ele para a missão É... Esse bem... É... 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 Um ano isso foi enquanto o alto profissional não consegue, não consegue né, não consegue ver o Chagall que é a vida de Jeku e Ard, quando o Kobaya escapa, ele o intencionou a expulsar um bulwari montanha, então ele vai começar o acordo de nossa pesquisa, em nome da Mônica que teve dois filhos mortos, são geralmente, então você vai se dedicar, agora ele foi um ataque de homem Chagall, Jeku, em vez de ser criador, então a origem dele né, então a Jeku, né, então ele vai revelar que ele ficou no sucesso, sabe usar uma tecnologia de pesquisa que dá a seba mortos descendo de Greenpeater, Zora de Ratos, então com falta de warrior, que mora que são clones e são humanos devem ser destruídos, aí vai lhe dar a cobi a boca de seba para calar a boca, se for continuamente a seba, ele acaba de aceitar, por resultado de suas ações, ele resolveu uma solução de personalidade para, aí ele vai pedir seus criações, que vai ser um clone, clone do Parker, aí depois ele vai, ele vai ser o único, que ele vai, como ele acha que é por causa do Gomen, então também acho que ele vai criar também um clone do Gomen, aí também ele vai contratar o Justice C né, para acabar com o Gomen aí, é, também o Gomen aqui tá oceksin do Mach, o komun do Max Crozier do Dexter Screamento, também no change de colates do Octopus, é, acabava o Gomen né, é que, também Então ele vai ter que nem a vaqueação de si mesmo, que eu também vi Skyrim, eu vou jogar o Dota Antuna, o Dota Mizão, e os dois Dota A6, a Dota A6 é um inimigo paixão, Stent, depois a gente vai ter a saga do clone, então ele que vai ser guiador do Blaine Harden, então, acho que já tem vídeo do canal, deixa eu só olhar aqui, já tem vídeo dele, ó, não só um vídeo dele, tá, tem vídeo origin dele, não sei se ano, aí depois eu tenho ainda ele, então ele vai estar, aí é superior do membro do Octavius, aqui vamos lutar contra ele, depois, é, então eu vou voltar para poderes e habilidades, é, eu falei aqui, ele deve ter indivíduos de alfos para o humano, né, do habilidade, fluosidade e agilidade, especializa em artes marciais de ginástica, é, ele vai fazer no ano de 94, é, amanhã, né, é, cientista cujos experimentos do clonagem foi Boi e Bezos, ele vai aparecer também, tem uma em 2017, e eu joguei muito bem, sim, para o The Man of The Man of Shadow, agora é, em 2017 a Hasbro lançou ele na coleção Marvel, né, a gente foi, então, ela lançou, né, na Wave do Sandman, ela, ela lançou, né, na Wave do, foi, na Wave do Sandman, a Wave do Sandman, ela, a minha ideia, né, então, as galera chata, Se inscreva no canal, se inscreva no canal, eu não sei se eu compro o vídeo.